O júri dos acusados de matar os advogados Marcos Aprígio Chaves e Frank Carvalhais estava programado para durar três dias, mas acabou no começo da noite do segundo dia. Os três dos acusados das mortes ficaram lado a lado durante o julgamento. O senhor de mais idade é o Ney Castelli, fazendeiro apontado como o mandante dos crimes. A mulher é a Élica Ribeiro Gomes, namorada de Pedro Henrique Martins Soares, executor dos homicídios, já condenado. E Cosme Lompa Tavares era o intermediário entre Ney e o Pedro Henrique. Pedro foi a júri popular em maio do ano passado. À época, a defesa dele não recorreu da acusação, por isso o julgamento aconteceu antes dos demais. Os advogados que defendem o homem apontado como o mandante dos crimes são de outros estados. No final do julgamento, há decisão. Cosme Lompa Tavares e Ney Castelli, já qualificados, condenados por duas vezes nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal. Outro significa Élica Ribeiro Gomes, já qualificada, absolvida das implantações feitas na exordial acusatória. Ney Castelli e Cosme Lompa foram condenados a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado. Os advogados das famílias das vítimas, apesar de satisfeitos com o resultado, consideraram poucos anos de prisão. Já os advogados dos réus afirmaram que vão recorrer da sentença. Vamos recorrer, ocorreram uma série de nulidades, tanto no recorrer do processo, como a supressão de acesso a provas por parte da defesa. O celular das vítimas, inclusive o Ministério Público, disse que não teve acesso, mas estava no processo desde o início. Quanto aos celulares do Cosme e da Élica, foram capturados pela polícia. A polícia acessou esses aparelhos celulares e quando a defesa fez o requerimento para também ter acesso, eles comunicaram que não haviam mais as senhas e por isso não seria possível realizar a perícia. Nada vai trazer o Marcos, nada vai trazer o Frank, mas acho que hoje foi uma resposta da sociedade que não se admite. Não se admite esse tipo de brutalidade, esse tipo de brutalidade contra a advocacia, esse tipo de brutalidade contra o profissional trabalhando, esse tipo de brutalidade contra o pai de família. O promotor ficou satisfeito com o resultado do julgamento. Os jurados votaram de acordo com as provas. As provas que foram colhidas desde o inquérito policial até agora foram confirmadas em plenário e os jurados votaram de acordo com essas provas. Em que pese a defesa ter utilizado alguns subterfúgios, algumas provas que não se confirmaram, as provas do inquérito, do processo, foram reafirmadas aqui pelos jurados e o Ministério Público conseguiu rebater com muita veemência o que a defesa trouxe e o veredito final foi a condenação, que é justa. Os condenados voltam para a penitenciária Coronel Odenir Guimarães, a POG, onde já cumpriam pena há três anos. O crime aconteceu em outubro de 2020, no escritório de advocacia das vítimas, no setor aeroporto. No dia do crime, Pedro Henrique Martins Soares, na companhia de Jaberson Gomes, que ainda estava vivo no dia do crime, chegaram com uma arma de fogo no escritório de advocacia, na Rua 9A, no setor aeroporto, em Goiânia, e mataram as vítimas Marcos Aprígio Chaves e Frank Alessandro Carvalhais de Assis. Marcos foi atingido por três disparos de arma de fogo na cabeça, morrendo na hora, enquanto Frank foi atingido por um tiro no peito. Segundo o Ministério Público, Ney Castelli teria ordenado o assassinato depois de perder uma ação que o obrigava a pagar as vítimas, a título de honorários, o valor de 4 milhões e 600 mil reais. Inconformado, ele entrou em contato com Lompa, na tentativa de encontrar alguém para o homicídio. Lompa, então, teria escolhido Pedro Henrique, conhecido pela prática de diversos crimes no Tocantins, e teria acertado com ele a execução, prestando apoio antes e depois dos crimes.